Olá, cara, um pouquinho. Olá, cara. Mãe, é o seguinte, eu tenho uma rolinhinha da sua cor lá em casa. Eu moro em outra cidade, e não, é uma cidade perigosa. Eu não penso nada de errado, eu só vou para o meu trabalho com uma sala de torneira e volto. Só que quando a gente volta do serviço, do trabalho, é meio perigoso. Mesmo que a gente faça coisa errada, ela só vai dar um aval para você. Sempre ela tem um aval. Aquela mãe, ela sempre foi a mãe e vai sempre por ela. Eu não vou para isso, hein? Ela vai voltar para o tema.